Você já pensou como seria se você pudesse perder todo o peso que você deseja sem dificuldade, sem sofrimento e sem se sentir prisioneira da dieta? Olá, meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista, coach e personal trainer e nesse vídeo eu vou te mostrar como emagrecer de uma vez por todas e nunca mais sofrer com o efeito sanfona. Imagina você, acordando todos os dias e entrando sem dificuldade nas suas roupas olhando no espelho e se apaixonando pelo que vê Nem todo mundo sabe, mas eu sempre fui gordinha, desde criança sofri muito bullying na escola e aos 13 anos eu tive meu primeiro contato com o mundo dos transtornos alimentares eu era uma pré-adolescente e anorexica o primeiro contato não foi tão marcante assim mas aos 15 anos, depois de sofrer muito por causa do meu peso e também do meu corpo e cansada de ser sempre a menina feia da escola eu resolvi fazer uma dieta por conta própria emagrecer me motivava a emagrecer sempre mais e mais até que aos 16 anos eu cheguei à incrível marca de 34kg cansada de sofrer por não saber como me alimentar e disposta a fazer com que a minha dor não fosse a dor de outras meninas eu resolvi então estudar nutrição ao mesmo tempo que eu tratava o transtorno eu entrei também pra faculdade e eu me dedicava 100% ao que seria a minha profissão o meu futuro e o meu bem mais precioso que é o meu conhecimento depois de um duro tratamento e meses de reclusão o rebote foi terrível dos 34kg diretamente para os 86kg que foi o meu auge e nesse ano eu estava terminando o sexto período da faculdade de nutrição já estava batendo na porta dos estágios como que é uma pessoa obesa poderia trabalhar com transtornos alimentares essa conta não fechava na minha cabeça e foi aí que eu decidi então procurar uma médica endocrinologista certa de que ela daria não só os remédios que eu precisava mas também esperança de que meu problema seria resolvido que eu poderia então trabalhar com o público que eu gostaria a minha experiência acabou nos 10 primeiros minutos de consulta quando ela me disse que antes de qualquer coisa eu deveria pelo menos eliminar 10kg pra só então voltar lá e conversar com ela que uma menina da minha idade só me emagrecia porque não queria eu saia arrasada da consulta chorei horrores morta de vergonha e me achando a pior pessoa e quase nutricionista do mundo nessa época eu não imaginava pisando em uma academia imagina o que os outros iam pensar de mim entrar em um lugar desses era pedir novamente pra ser julgada pelo meu corpo ser olhada, ser zombada e qual a outra alternativa que eu tinha então? nesse momento eu só tinha uma alternativa que era unir todos os conhecimentos que eu tinha sobre as dietas e a nutrição elaborar minha própria dieta ou meu próprio cardápio de acordo com os alimentos que eu tinha em casa e então de acordo com os meus horários e atividade física? eu poderia começar fazendo algo em casa sem ninguém ver foi isso, exatamente isso que eu fiz um mês depois 4kg a menos mais confiante mas ainda com muita vergonha eu me matriculei em uma academia perto da minha casa e passei a ir de segunda a sexta 30 minutinhos por dia no segundo mês menos 4kg e já eram 8 ao menos e algumas roupas que não me serviam já há tempos começaram a sair do guarda-roupas o saldo total desse período que durou em média 9 meses foi de 36kg a menos e um vestido PP na formatura eu saí da faculdade de nutrição diretamente para a de educação física de dela para o mundo depois de alguns cursos e pós-graduações a minha missão é ajudar pessoas que sofrem como eu sofri e não mais admitirem ser maltratadas zombadas, intimidadas você precisa antes de mais nada se amar, se aceitar e então admitir para si mesma a sua melhor versão você não precisa frequentar um lugar onde se sente mal você não precisa comer o que não gosta e você não precisa fazer o que você não sabe com tudo isso eu aprendi que antes de mais nada você precisa saber claramente qual é a sua motivação para mudar e quando eu falo de motivação eu não estou falando dos seus objetivos ou do que você deseja mas sim no porquê isso é importante para você por que você quer tanto o que você vai ganhar com isso qual será quando você chegar no seu objetivo sabendo sua motivação de forma clara você terá muito mais domínio sobre as suas próprias atitudes e poderá tomar as melhores decisões que envolvam o seu objetivo de emagrecimento não basta saber o que fazer você tem que também saber conseguir executar o que é melhor para você foi pensando em tudo isso que eu criei o MetaVita para que você possa ter um passo a passo específico e definitivo sobre o emagrecimento consciente o MetaVita é um programa de emagrecimento de 12 módulos com 3 meses de duração e 100% online com aulas gravadas para que você possa assistir quantas vezes quiser de onde você estiver é um curso destinado a quem quer perder peso de forma saudável e consciente vestir as roupas que escolhe e ter muito mais saúde e autoestima porém, eu tenho aqui que te informar que ele não é para quem não está acomodado para quem precisa eliminar de 1 a 2 quilos ou que está completamente feliz com a situação atual com o MetaVita você terá muito mais liberdade de escolha saber o que deve e o que não deve fazer no dia a dia e como ter uma vida saudável e feliz ainda que esteja em um processo de emagrecimento você conquistará novamente a sua autoestima sua felicidade em olhar no espelho e poder vestir aquela calça que você adorava mas que não te entra mais você terá acesso a nossa área de membros através de login e senha onde poderá assistir todos os vídeos a qualquer hora e em qualquer lugar você deve estar se perguntando agora o que será oferecido nesse material por isso, eu deixei aqui embaixo para você o cronograma completo módulo por módulo do que será falado durante o curso todo considerando que uma consulta comigo hoje tem um valor de 450 reais esse curso poderia valer até 5.400 mas você não precisará investir tudo isso hoje o MetaVita está saindo apenas 10 prestações de 33,92 reais é menos que um café por dia e você nem precisa decidir agora se você começar o MetaVita e não gostar ou achar que não é para você basta me enviar um e-mail em até 30 dias após a sua compra que eu te devamo 100% do seu dinheiro de volta se você quer ter acesso ao módulo 1 agora mesmo basta clicar no link que está aqui embaixo desse vídeo e fazer a sua inscrição eu te vejo lá na nossa primeira aula e aí A CIDADE NO BRASIL